Na beira tela! Olha como é que você tá! Como nós estamos! Cleber, como vai se chamar o nosso podcast? Fala pra eles aí! Ó, primeiro eu falo o novo. É tudo ideia dela. Não, é ideia minha, mas todas as minhas ideias eu tenho um grande apoio. Não foi ideia minha, você quer saber a real? Foi ideia deles. Eles que escreveram no meu Insta. Tudo começa no Insta. Fala tiozão, tiozona, tiozinha. Giovana! Ela confundiu. Ela chamou o Rajal de Saulo. Então, começou no Insta. As pessoas, Iana, Iana, que legal essas entrevistas. Nem é uma entrevista, eu tava conversando com você somente. E aí o pessoal começou a falar que existe podcast. Então, entramos na onda. Vai se chamar tiozão, pode IanaCast. E já vou falar, tiozão. Cleber Atala, amor da minha vida. É que você pode tudo lá. Você vai poder xingar, você vai poder amar, abraçar. E nosso podcast vai ser sensacionalíssimo. É isso? Isso. Como que vai ser o formato? É, como o formato que eu fiz em 2012. Comecei com esse formato. A vida inteira. Eu já tive um programa de TV, né? TV de internet. Como chama? Tem um que tá gravado lá. Como se escreve, Altevi? A-L-L-TV. Altevi, tudo da TV. Você que deu esse nome. Não, era de um cara. Os caras que vieram atrás de mim. Era programa semanal, não. E foi, inclusive, quando o Chorão faleceu, que eu atropelei o senhor lá. Você entendeu? Aí ficou um pouquinho depois disso, eu parei, que tava meio desgastado também. É desgastante essa exposição, né? Então, começamos na quarta-feira. Toda quarta-feira, a partir das 20 horas. Aí... Então, esse programa já existia. E eles convidaram você. Esses caras são todos bobinhos, Iana. Vocês podem... Não, eu falo mesmo. Os caras estão levando uma. É que, pá, eu, sabe, sou o... Assim, o fundador de várias coisas que ninguém dá valor pra mim. Ninguém sabe porra nenhuma. Isso me chateia. Me chateia muito. Muito. Porque eu dou valor pras coisas que foram feitas por mim, as outras pessoas. Pra mim, ninguém dá valor. Mas tudo certo. Ó, posso falar? Eu vou te corrigir. Você tá se doendo por um ou outro. Eu vou te falar. Eu entendo. Porque se você entrar lá nos meus comentários, Um, entre tantos, fala uma besteira. Isso dói mesmo. Mas você, de novo, assim como as pessoas, você tá falando que não tão te dando valor, você tem que dar valor pra maioria. A maioria... Sim, mas eu dou valor. A maioria fala bem de você. A maioria ama de paixão. Levanta essa bandeira. Você entende o que eu tô falando? Eu entendo, Kleber. Eu entendo. Tem uns caras. Mas é isso aí. Vamos pra cima. Vamos, mais uma vez, mostrar que a gente, né, tá sempre antenado nas coisas. Nós estamos querendo ajudar. Queremos ser ajudados também, né? É uma troca total de tudo, né? De informações. Depois desse tempo todo eu aprendi isso. Que a gente tem um canal que você pode levar informações pras pessoas, mudar opiniões das pessoas, né? Através da internet. Isso é uma coisa boa da internet. É a verdadeira influência. Influenciadores, né? Então, é tipo assim, os primórdios da internet, aqueles fóruns, foram inventados com esse intuito de um ajudar o outro, né? O cara tem um problema, ele põe lá nesse lugar aí, pô, eu tô com um problema assim assado. O cara que já teve esse problema, ele pode ajudar o cara, né? Dando uma solução pra ele. Pra rapidamente ser solucionado o problema. Não precisa ficar batendo cabeça, sendo enganado pelos outros, né? Então, acho que isso é a essência. Isso foi o fórum, né? Onde começou todo esse negócio de internet. Assim, na minha humilde opinião, né? É verdade. E aí, na realidade, hoje, o formato é de entrevistas porque tá passando também experiências, mas experiências de vida, né? De vida pessoal, né? Mostrando a vida das pessoas, tá expondo mais, né? É uma exposição, assim, muito grande, né? Uma pessoa tem que estar preparada também, né? Porque a pessoa, se chegar lá, pensa que vai... Os caras vêm pra cima, arregaçam, vai lá, esmiuçam a sua vida, assim, entendeu? Fazem mensagens dúbias, né? De várias interpretações. É complicado, né? É verdade. E, igual, por exemplo, né? Você falando do Charlie Braus, de um fã que é seu, eu não sei se ele te conhecia antes ou ele virou seu fã, não lembro agora, o Hamilton. E ele era fã dos Titãs. E aí, ele contou pra gente, né? Algumas passagens que ele teve, dele ficar dormindo na rodoviária, dele ficar carregando coisas no cenário, só pra estar junto com as pessoas. E isso você falou que também acontecia com o Chorão. Deve acontecer com todas as bandas, né? Que é a maneira mais fácil do cara tentar se aproximar, né? Prestando, de alguma forma, né? Alguma coisa pro ídolo dele, né? Complicado isso aí também. Complicado, porque aí, depois de um tempo, às vezes pode acontecer com alguns, com todos, com a maioria. Uma complicação. É, eles se sentem até usados, né? De uma certa forma, não tô falando desse rapaz, né? Mas, porque ele acha, lógico, ele é importante, mas... Não, mas aí ele fica achando que ele tem direitos também, né? Ele falou, ah, porque eu fiz isso, ninguém pediu pro cara fazer. Isso aconteceu com você também? Comigo também. Comigo próprio, prejudicado. Por quê? Você pode contar sua história ou não? Ah, mais ou menos, eu gosto de expor muito. Não, não fala o nome das pessoas, né? Ah, mas uma pessoa que se chegou a mim, aí brigou comigo e achou que tinha direitos, né? Sobre algumas coisas que ele tinha feito pra mim, que eu tava pagando. Mas, tipo assim, que ele era meu funcionário. Me pôs no pau. Como se fosse. Como se fosse, né? O cara que viesse lá das oito às seis todo dia, que eu tivesse devendo pra ele ser lá consumidão. E ele não ia todos os dias, né? Acho que não. Ele fazia na casa dele, né? Na casa dele, pro meu computador, com tudo que eu dei pro cara. Deu uma vida pro cara. Você entendeu? Modo de dizer? Eu dei o que fazer pro cara, porque através disso aí, ele começou a ganhar dinheiro, começou a conhecer as coisas, a ter oportunidades, vamos dizer assim, né? Mas passou. E me pôs no pau. Então, quer dizer, hoje em dia eu não deixo ninguém se aproximar de mim. Infelizmente, eu aprendi com o Chorão também. Você se blinda, né? O Chorão também. O Chorão era totalmente blindado. Eu não queria saber de mais ninguém. Quem ele conheceu tava bom. Não queria mais nada. Ele falava isso, né? Falava. Queria dispensar o que ele conhecia. Se ele não tava gostando muito, ele tava riscando do convívio. Foda-se. Chato, né? É, infelizmente. Os bons pagam pelos poucos. É bem isso aí. Quanta gente boa que não tava ao redor do cara, mas... Por outros motivos, ele nunca deu valor. Ele nunca chegou a saber que essa pessoa... Isso aconteceu com hongria. A gente viu isso, né? De perto, né? Infelizmente. Porque antes... Aí tem um monte de gente que fica falando que hongria não é mais humilde. Ele não é humilde. Não tem nada a ver, né? As pessoas se aproveitam. E aí, até por proteção, você acaba se emblindando, como você disse. Mas isso na vida, eu acho que também acontece. Depois de uma certa idade, a pessoa... Você tem que trabalhar, não? Eu tenho. Se o paciente tá de esperança, são 15 para as 11. Não, ele tá marcado às 11 e meia. Ah, então você tá mentindo pra mim. Não, eu tô só aumentando os horários e diminuindo. Se eu tivesse corrido que nem louco pra te pegar 10 horas... Mas deu tudo certo. Hein, Kleber? Agora vamos voltar ao nosso cenário e apresentar o espaço pras pessoas. Olha lá. Poxe! Poxe, poxe, poxe! Vai! Tem daia-tuba, mano. Então, este é o cenário. Olha o nosso telhado. Que lindo. Construído aqui pela Thales Capes. Ainda falta pintar ali, né? As barras. E tentar colocar um acabamento com gesso ali, né? Pra ficar bonitão. Vamos lá dentro, que era uma bagunça. Imagina que era uma bagunça, né? Ó, a calçadinha a gente pintou também. E aqui, né? Como essas janelas são basculantes, a gente espera que as pessoas possam vir aqui, né? Depende de se vai entender o barulho. Mas quando acabar a pandemia, né? Aí a gente pode trazer alguns convidados. É, mas na prática, a doença tá aí a toda, né? Aqui, nós compramos as lâmpadas ideais, né? Calma aí. Vai sair tudo, né? Vai sair. Ele vai dar um retoque no teto, né? Que tava se dizendo. Essa mesa vai sair. As tintas. Aí aqui vai ficar a mesa, né? Que já tá comprada. A TV ali. Ar-condicionada. Ar-condicionada ali é o buraco do ar. Frigo Bar. Frigo Bar. E Clever Atala. Vamos embora. E é na Brasil. Podemos dar possibilidade para as pessoas que quiserem alugar o espaço também? Não? Se aumenta, né? Não, porque eles vão ter as máquinas deles. Eles vão ter... É complicado, né? A gente tá vendo o custo de comprar tudo isso, não é? Não é barato. É um lugar super agradável, fácil de chegar. Os convidados vão, né? Vão amar. Ó, temos uma inca aqui, temos banheiros, né? É. Legais. Lanchonete. Lanchonete. E o convidado vai ter alguma coisa no Frigo Bar. A gente vai saber antes o que a pessoa gosta, o que não gosta, né? E deixar pra... Verdade. Pra o gosto de cada um, né? E essa placa aqui, Cleber? Vamos ver o que a gente vai fazer dela. Temos carreta pra vender, temos... Não, nem mostra essa bagunça, né? Não, não vou, eu mostrei. Não mostrei. Que horror. Não mostrei, mas tava mais bagunçado. A bagunça anterior eu mostrei. E é isso. Vamos trabalhar, vai. Vamos, vamos trabalhar. Aqui tem os banheiros. Tem uma moto aqui no banheiro, Cleber. Logo no feminino. Masculino e é isso. Nossos cachorrinhos. Dá um tchauzinho, então. Tchau, tchau. Deixa eu arrumar aqui, ó. Fazer essa pintura. Ali, né? O traioco já não havia colocado. Arrumar o... Arrumar a luminária. Arrumar a luminária. Arrumar os vasos, né? Colocar os adereços. Bem limpinhos, sempre. Então vamos ter uma plateia aqui que vai poder ficar abrigada aqui, né? Vai dar pra ver a gente abrindo as janelas. A gente pode até, de repente, colocar uma TV aqui, né? Também. Aqui por fora, pra que eles possam estar assistindo, né? Pode ser. Porque, tipo, escutado... Não quer, a gente vai, né? Vamos melhorar. Vamos enlouvar. A opção é esticar o telhado mais pra lá também, né? Nossa, vai ficar top, hein, Clara. Entendeu? É. Agora você se animou. É. Não ia gastar tudo o dinheiro que eu ganho. Infra. Mas vale a pena. É, mas é que eu cheguei a uma decisão... Não sei, retorno financeiro, eu não sei se tem, mas o que é importante é ser feliz, né? Não, é que eu cheguei, é. Tipo assim, eu ia comprar um lugar porra nenhuma, vou gastar tudo de aluguel. Foda-se onde eu tô, tá ótimo, entendeu? Tô no melhor lugar de Indaiatuba. Tenho 60 anos, você acha que eu vou ainda entrar? Primeiro, os caras não dão nem financiamento pra mim de 30 anos mais, né? Você entendeu? Então eu vou comprar um terreno, não vou nada, eu vou ficar aqui mesmo. Do lado da minha casa. Do lado do consultório da Yana. É verdade, a gente não podia estar em lugar melhor. Ah, então é isso aí. Então tá bom. Beijos! Nós. Até o próximo vídeo.